Nivaldo está atrás da única banca servida por homens no mercado municipal da Praia, Cabo Verde. Todas as outras bancas são de mulheres. Aqui é ao contrário da política. Quem domina são elas. No mercado, nas políticas, em todos os lugares já, mulheres são importantes tanto como homens, somos todos iguais. Não faltam oportunidades porque hoje em dia isso já é muito abrangente. A gente pode estudar, fazer o que bem entender, né? Só que o mercado é mais ou menos o quê? É uma coisa que vem, como eu disse, desde a nariz. É uma tradição. A igualdade de género progride, mas o mercado da praia mostra que há tradições que ainda pesam mais. Exemplo, a minha mãe, desde que eu sou menina, eu vou pra escola, né? Mas nas férias da escola, nós viemos pro mercado e ajudá-la a vender. Então esse é o hábito. Mas o meu irmão, ele não vem pro mercado, ele vai com o meu pai. Minha mãe vendeva aqui. Eu fico no lugar da minha mãe. A minha mãe já morreu, eu fico no lugar dela. Primeiro começo com o meio de pequenote, depois vai-te a querer, vai-te a querer, vai-te a gostar. Fica para sempre. Falta oportunidade mesmo. Ali no mercado tem quem que tem 12º ano, tem formação em alguma área. Tem, mas que falta de oportunidade de trabalho. Então corre para a venda, vira mais fácil. Até o primeiro-ministro já reconheceu que é preciso criar mais oportunidades para as mulheres. O seu partido, o MPD, apresentou os candidatos deste ano a presidentes de Câmara e não há nem uma mulher. Na convite, a maioria é a partir de mulheres. Mulheres que é mãe, que é pai, que é tudo. Às vezes, ela está lá para ir para a função de política. Tem filhas. Elas também estão aqui? Não, eles estão na escola ainda. Na escola, mas o meu desejo é que eles chegam ali, que eles empregam. O desejo é que elas tenham outro emprego ou que venham para aqui também? Não, o meu desejo é que eles pensam que têm outro emprego. Sou mãe no mercado, já pensam que houve outro emprego no Estado. Com o dinheiro que Zani ganha no mercado, sonha dar outro emprego às filhas. Pode ser que um dia a igualdade de género seja tradição neste e noutros mercados. Hoje todos os dois. Obrigado.